E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Cara, seguinte, hoje, como vocês estão vendo, eu tô zerado de moeda MyClub Tô doido pra zerar o Match Day e ganhar 200 moedas pra rodar nessa box de Legend que eu já... Mano, vocês não tão ligado tanto de moeda que eu já gastei E só tirei o Paul Skull repetido Eeeh Konami, Konami, como que tu me faz isso Konami? Para de roubar, cara, uuuuh Mas cara, tem outro problema Não é só ir no Match Day e ganhar as moedas MyClub Você sabe que o Match Day é muito roubado Além da box, ainda tem que competir com o Match Day Meu amigo, é um confronto de quem rouba mais Tá complicado Mas é o seguinte, vocês sabem que eu cheguei a 1300 pontos no online E cara, eu tava pensando, mano, eu não vou jogar a primeira partida depois dos 1300 no Match Day, né? Eu não vou perder esses pontos lá Então, hoje a gente vai jogar umas partidas no online e zerar o Open Challenge Sim, a gente vai zerar o Open Challenge Porque é mais fácil a gente subir ponto no Open Challenge do que no Match Day Então é isso, é o seguinte, hoje a gente vai aqui em busca do GP Se a gente conseguir também perder ponto aqui no Open Challenge Aí depois em outro vídeo a gente joga o Match Day Mas é isso, hoje vai ser Open Challenge Então, vem comigo Fala, moçada! Beleza? Como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André Tô começando mais um vídeo pro canal Galera, tamo aí com o Pé 2020 Mobile Se você é novo por aqui, deixa aquele likeão monstro Se inscreve no canal Se não for inscrito, se gostar desse tipo de vídeo Se curtir esse, deixa aquele likeão monstro E também, cara, quiser me seguir no Instagram Tá aparecendo aqui embaixo Arroba Carvalho Play Segue lá De vez em quando eu posto alguns spoilers Posto algumas coisas que eu tô fazendo no meu dia a dia Que não é jogando pés Porque vocês costumam falar que eu jogo pés o dia todo, né? Mas não é, cara Então é isso, segue aqui no Instagram Arroba Carvalho Play E é isso, tamo junto E como vocês estão vendo, a gente tá aqui com o Open Challenge É, cara 50 mil GP, então vamos conquistar E o time que a gente tá é esse Cara, esse time tá jogando bem, velho Tô curtindo muito Então é isso, vamos pro online E vamos ver se a gente consegue subir mais pontos Aqui no Open Challenge É, que eu não quero perder, né, cara? Mano, vai ser a primeira partida depois de 1300 Eu passei dois dias sem jogar Pra tentar jogar e ganhar ponto agora Será que vai acontecer? Não sei, mas vamos lá Já atualizou os dados Vamos ver se nosso... Nossa primeira presa ou predador Hum, vamos ver Será que a gente vai virar presa ou predador? Ó, o time nosso... Nosso time tá legal, cara Legal O Cruyff veio... Durão Veio querendo o jogo Mestre também veio querendo o jogo Geral querendo o jogo Veio aqui o time nosso adversário E tá aí Mano, o maluco tem... 4.720 É, loucura, velho Loucura O maluco joga com 4 zagueiros Vamos nessa Então, mara que a gente não vire presa pra esse cara Mara que ele seja a nossa vítima Aqui, ó Ronaldo Ronaldo tá doido pra fazer Opa, Ronaldo O que passe é esse, meu filho? Tô falando pra tu que... Tô falando que tu tava doido pra fazer o mal Nossa Que passe eu tô dando Eu quis antecipar o passe Meu amigo Não tá dando bom Não tá dando bom, não Vamos Boa, Donnarumma Mestre dos mestres Aqui Vamos Ronaldo Coloca aqui, ó Patituta Ah, Joy Gomes Meu amigo Deixa essa bola passar, cara Ah, Ronaldo Coloca aqui, bruxo Ou bruxo Ou bruxo Hum, Cristiano Ronaldo Querendo dar passas de primeiro aqui Não tá dando certo, não Nossa, ferrou Ha Donnarumma Mano, Donnarumma tá mitando Quando você... Quando o seu goleiro tá mitando É porque você não tá jogando nada Vamos Cristiano Bate tuta Não Nossa, velho Vamos Não Não, eu não Não, não, não Essa bola não vai entrar Nossa, velho Essa bola não quer entrar por nada Opa Na pontinha do dedo Ah, Delete conseguiu Goleiro safado E acaba O primeiro tempo Mano Apesar do nosso goleiro ter feito duas defesas A gente jogou melhor, hein A gente merecia, cara Merecia Tá saindo com pelo menos um gol Mas vamos lá Que horror de passe, hein Meu parceiro E é porque foi com a mão, hein Cristiano Ronaldo E é porque foi com a mão Hum Meu amigo Meu amigo Puscou Cristiano Ronaldo Bateu Não Bruxo É aqui Alisson Não, não, não Essa bola não vai entrar Gendel Z Uma albominha aqui Nossa Não Não Caraca Não, velho Não Não Nossa, velho Que roubo Olha quantos pontos a gente perdeu, velho Atualizou os dados Vou enfrentar nosso adversário de 1200 e Alguma coisa que eu não reparei direito Quanto era Vamos ver aqui É, nosso time Vai vir assim Vamos lá Vamos lá trocar o zagueiro Vai entrar aqui, ó Rubem Dias Vamos lá, Rubem Dias Quem é que vai entrar mais aqui? O albominho que veio pra jogo É, até que veio Mas a gente vai colocar ele no segundo tempo Vê aqui o time nosso adversário E tá aí Ele joga no mesmo esquema que o meu Vamos lá, Konami Ajuda nós, cara Ajuda nós Vamos lá, né Mano Ajuda nós, hein, Konami Meu amigo Guidozinho Cristiano Ronaldo Ah, muito forte Vamos Boa, Batistuta Vamos Não, o chutei é muito forte Ah Tá brincando que eu já O cara me deu o gol E eu desperdicei a chance, véi Ah Como é que a Konami tá me ajudando E eu tô fazendo isso, véi Ô, Konami Eu te peço perdão Me ajuda de novo Aqui, ó Mano, eu tenho até medo De quando eu tô dominando assim o jogo Da Konami Começar a me roubar Vamos Cristiano Ronaldo Chega chutando Pancada agora Golaço 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 Que pancada 1x0 Tamo aí Nossa Se a gente ganhar desse cara Vai ganhar muitos pontos Ele é muito forte Vamos Bora Pôr o score Bom Batistuta Não Na trave Ô, Konami Balan Bora Bruxo Ah, o bruxo não marcou Mas Boa Pois como Marcar Cristiano Ronaldo Marcar, hein Marcar Vamos Marcou Pois como Tirou E aí Acabou Primeiro tempo Encerrado A gente jogou melhor E mereceu o resultado até agora Vamos tentar ver se a gente mantém esse resultado Vamos ver aqui, ó Marcar Nossa O cara nos envolveu Donaram o mamito Nossa, o maluco nos envolveu ali nos passes, cara Vogou bem Bora Nossa Pra fora Vamos lá Vamos trocar aqui alguns jogadores Vamos ver aqui aonde que a gente vai colocar Tá Vamos tirar O Alba Tirar aqui o Alba O Miang E vamos colocar O Cruyff Vamos lá Vamos de Cruyff No segundo tempo Vamos tirar o Ronaldinho Gaúcho Vamos colocar o Cruyff É isso Vamos que vamos Isso, hein Isso mais Eu vi errar agora Bora, Alba Miang Mito Boa Nossa Não Tá brincando que eu errei esse drible Vamos lá O negócio aqui agora é tirar Vamos ver aqui, ó Cruyff Omito Omito Boa, Donaruma Mestre Mano Vamos lá Colocar aqui, ó Lá no cantinho Aqui E acaba a partida 1x0 Mano Que partidaça, velho A gente dominou o primeiro tempo No segundo tempo o cara também jogou bem Nossa Jogamos Conseguimos Conseguimos vencer A gente só sobreviveu 1x0 Tá aí Recuperei um pouco Tava com 8x4x12 Conseguimos 12 pontos Agora a gente tá com 1.308 Boa, garota Aí sim Vamos receber aqui nosso GP Parabéns, completou o desafio 1 Caramba Conseguimos Pelo menos a gente somou mais O que? A gente tava com 1.000 A gente começou com 1.103 A gente tá com saldo de 4 Nossa Legal Mas é isso galera Espero muito que vocês tenham gostado É Eu trouxe essas partidas Mais pra Mano Eu não queria Primeira e segunda partida E já caí de 300 pontos Sim A gente jogou a primeira Caiu de 300 pontos Só que a gente já voltou Então Legal Agora vamos jogar o Match Day Espero que a gente Não perda Ponto Konami Ô Konami Não rouba Mas é isso Tomara que a gente não perda Continua Match Day E é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal E é isso Valeu e Fui E é isso Não vai ter 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 Muitas pessoas Com o mesmo Você realmente acha que você é diferente E você deve estar Tinha Você acha que você vai ter Mas você não entende É impossível Não vai ter Irresponsible, too many obstacles You gotta stop it, yo, you gotta take it slow You can't be